Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Romário Falsi e hoje eu preparei um conteúdo muito especial para você que me segue aqui pelas redes sociais. Nós vamos falar sobre um assunto importante, que é o nosso simuladão. Para você que já me segue aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo professor e coach Romário Falsi ou no meu próprio site romariofalci.com.br, você viu que eu coloquei para você um simulado gratuito, um simuladão de conhecimentos pedagógicos. Então, nesse simuladão, eu preparei 50 questões para você, onde eu coloquei por tópicos dos assuntos que mais caem em concurso público. A partir dali, você já pode começar o seu estudo. Para você que não me conhece, eu sou professor de conhecimentos pedagógicos para concurso público. Por isso, eu preparei esse simulado e através daí eu vou poder estar te orientando. Então, hoje, especialmente, eu estou preparando uma resolução de duas questões desse simuladão. Mas, Romário, eu não tenho esse simulado. Como eu faço para adquirir ele? Como faço para baixar o simuladão? É simples. Você está vendo o meu site aqui embaixo. É só você entrar no romariofalci.com.br e lá vai estar pedindo para você cadastrar o seu e-mail. A partir do momento que você cadastra o seu e-mail no site, o seu melhor e-mail, você já vai baixar automaticamente o simuladão. E, da mesma forma, você vai recebê-lo na sua caixa de entrada. Se não estiver lá, olha no seu lixo eletrônico. Provavelmente vai estar lá. Não vai ter dificuldade nenhuma. Por que o e-mail, Romário? Porque a partir do e-mail, você vai estar recebendo todas as novidades que eu estiver lançando, como vídeos, videoaulas, cursos, entre outras novidades. Então, vai ser o nosso meio de comunicação. Perfeito? Baixe o simulado, faça as 50 questões e já comece assistindo a correção dessas duas. Da mesma forma, se você não está com o simulado no momento, está assistindo a videoaula, aperta o pause e tente fazer cada afirmação para ver se bate com a minha ou não. Beleza? Então, vamos lá. Questão 26 do nosso simuladão. Essa questão é uma questão de um autor que fala sobre outro. Como assim? É a questão do Moacir Gadot, que no seu livro Pensamento Pedagógico Brasileiro, ele vem falar sobre a importância e o papel do Paulo Freire na educação brasileira. Então, vamos à questão. Gadot registra que Paulo Freire considera duas concepções de educação que são opostas. A concepção bancária e a concepção problematizadora. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. Ou seja, a questão pede para você analisar as duas concepções de educação para Paulo Freire. A educação bancária e a problematizadora. Perfeitamente? Então, com o conhecimento desse conteúdo, você vai conseguir acertar. É uma questão de nível médio. Médio para fácil. Vamos lá, então. A primeira. Eu até marquei de amarelo ali, para ficar bem claro para você. Olha, número um. A concepção bancária fundamenta-se na relação dialógico-dialética entre educador e educando, de modo que ambos aprendem juntos. Presta muita atenção, meu querido. É o seguinte. Sempre que você estiver lendo, estiver estudando, estiver com alguma dificuldade de entender o que a palavra significa, eu peço que você procure no dicionário. Aí fala, por que uma relação dialógico-dialética? Pessoal, relação dialógico-dialética significa diálogo. Uma dialética significa uma troca de opiniões. Eu tenho uma opinião, você tem outra. Nós vamos juntar, vamos unir, nós vamos dialogar. Essa é a grande característica da educação que o Paulo Freire preconiza. Agora, olha que assunto importante. Educação bancária. O que é uma educação bancária? É simples. Paulo Freire, ele era contra a educação bancária. Educação bancária, quando o professor, que é chamado de detentor do conhecimento, o professor que tem o conhecimento, o aluno não tem conhecimento algum. Então, o professor, ele vai simplesmente transferir esse conhecimento para o aluno. Ele vai depositar conhecimento na cabeça do aluno. E esse aluno recebe a informação como uma única verdade. Você não pode questionar o papel do professor. Não tem diálogo. Educação bancária, professor manda, o aluno obedece. O que vale é a memorização, reprodução de conteúdos. Então, gente, a educação bancária não se fundamenta na relação dialógico-dialética. A educação bancária, ela é fundamentada no autoritarismo do professor. Portanto, essa primeira, ela é falsa. Beleza? Vamos para a número 2. A número 2 vem falar sobre concepção problematizadora. Enquanto a educação bancária, ela já é pronta, a educação problematizadora vai ser diferente. Vamos olhar a afirmação para observar isso. A concepção problematizadora nega a dialogicidade, de modo que o educador é o sujeito do processo e os alunos representam o seu objeto. Pessoal, vamos lá. A concepção problematizadora nega o diálogo enquanto a concepção bancária, ela é aquela que não oferece diálogo nenhum. Professor manda e o aluno recebe. Na educação problematizadora, o professor, ele não vai dar nada pronto para o aluno. O professor, ele vai dar um problema, uma situação problema para que o aluno possa resolver, para que o aluno possa ampliar, para que o aluno possa pensar, refletir, errar, construir. O professor não dá nada pronto. Portanto, gente, a concepção problematizadora, ela oferece o diálogo, ela oferece essa relação dialógico-dialética, onde ambos aprendem juntos. Não é só o professor que manda e o aluno que obedece. Portanto, essa questão aí, a número dois, ela também é falsa. Então, na questão 26, nós temos a número 1 e a número 2 como falsa. Analisando as respostas, nós vamos afirmar que a letra E, a letra A, letra E não, a letra A, a letra A, nenhuma das duas afirmativas é correta, as duas são erradas. Então, a partir daí, nós finalizamos essa questão. Acertou? Tudo bem? Sempre que você for estudar Paulo Freire, essas palavras que eu colocar aqui agora vão ser muito importantes para que você possa aprofundar seu estudo. Olha essas palavrinhas aqui. Paulo Freire, como nós falamos, ele é a favor da educação problematizadora. Ele é contra a educação bancária do aluno ser simplesmente um depósito de conhecimento do professor. Paulo Freire, ele tem uma, dentro do Brasil, ele teve uma tendência pedagógica. Essa tendência pedagógica é chamada de tendência progressista libertadora, que também é conhecida como uma educação popular. O Paulo Freire, ele foi aquela pessoa, foi um dos primeiros a trabalhar uma educação no Brasil para classes sociais mais baixas, para a justiça social, tanto é que ele era baseado no conceito do marxismo, da luta de classes, da emancipação. Para Paulo Freire, não existia, não tinha como a educação ser neutra. Para Paulo Freire, a educação é obrigatoriamente política, e o papel do professor é fazer esse enganjamento político, não de partido político, mas principalmente de mostrar a realidade para o aluno, principalmente uma realidade para que o aluno possa lutar pelos seus direitos. Por isso, o nome autonomia, pedagogia da autonomia. O aluno tem autonomia para poder gerenciar seu conhecimento, sua vida. Nós temos a realidade social do aluno, a realidade que é muito trabalhada, é o conteúdo da realidade do aluno, a educação de jovens e adultos, o Paulo Freire é o que vem inaugurar, valorizando sempre a história de vida do aluno, as relações de poder entre oprimido, oprimido e o opressor, e o materialismo histórico dialético. O que que significa? materialismo, matéria, momento atual, histórico, a história de vida do aluno, ou seja, a história de vida do aluno, o momento atual em uma constante troca de opiniões, troca de dados, uma constante transformação, em um constante diálogo. Perfeito? Isso aí. Educação problematizadora, libertadora, a politicidade, a história de vida e o materialismo histórico dialético. Essas palavras são importantes para que você possa aprofundar na teoria do Paulo Freire. Questão 26. Nós estamos falando sobre avaliação aqui, agora na questão 50, melhor dizendo, sobre avaliação. E aí, citou a autora Jussara Hoffman, que ela vem falar sobre um livro, Avaliação, Mito e Desafio. E ela faz uma análise comparativa entre uma concepção de avaliação a serviço de uma sociedade liberal, uma avaliação capitalista, e uma perspectiva de uma avaliação libertadora. Segundo a autora, há alternativa que apresenta duas características da avaliação liberal. Pessoal, acabamos de ver agora na questão do Paulo Freire, a questão sobre a tendência libertadora. A tendência libertadora, ela quer uma concepção de problematização. E a liberal, ela quer o quê? Uma educação bancária. Nós vamos encontrar aqui a resposta que melhor significa a educação bancária, ou uma concepção liberal, tradicional, excludente. é só achar aqui as duas que mais excluem. Qual dessas seriam? Letra A. Ação coletiva e consensual e caráter setensivo. Pessoal, numa avaliação liberal, vai trabalhar o lado coletivo? na liberal, o capitalismo, ele gera a individualidade. Ele não quer saber de coletivo, portanto, não é letra A. Avaliação investigativa. Para aí. Investigativa? Numa avaliação liberal, capitalista, eu não quero saber de processo, eu só quero saber o final. então não vai ser investigativo. Letra C. Conscientização? Para aqui. Capitalismo, individualismo, vai querer conscientização? Claro que não. Letra C também não é. Letra D. A avaliação liberal, ela é classificatória? Sim, exclui. Ou você é primeiro, ou é décimo, é o concurso público. Ou você é primeiro, ou é décimo, ou é milésimo, ou é reprovado. Separa quem está aprovado, quem está reprovado. Em ordem. E valoriza a capacidade de memorização. Na concepção liberal, que é a educação bancária, eu não quero saber que conhecimento você construiu, eu quero saber o quanto você memorizou de conhecimento. Portanto, a alternativa correta em relação à avaliação liberal é a letra D. É a letra D de caráter classificatório e a memorização a letra E. Reflexão, compreensão, com certeza não é. Sobre a Jussara Hoffman, eu quero mostrar para vocês algumas palavras para vocês aprofundarem os estudos, como, por exemplo, o livro dela, que é Avaliação, Mito e Desafio, e também existe um outro livro chamado de Avaliação Mediadora. Para a Autora, o grande objetivo é você não simplesmente trabalhar o conhecimento do professor, da matéria, e não cobrar somente do aluno, e sim que você possa mediar todo esse contexto, a realidade do aluno com a realidade do contexto educacional, mediar. Avaliação, Mito ou Desafio? Mito é a educação bancária, é a liberal capitalista, é o professor que por um autoritarismo avalia. Ele avalia da seguinte forma, se você não fizer o que eu mando vai ficar reprovado. Quem nunca? E existe a avaliação como desafio. E ela fala que esse é o desafio de todo professor, fazer essa avaliação mediadora, junto com toda a escola, junto com todo o contexto. Essa avaliação mediadora, ela envolve uma ação, uma reflexão, para gerar novas ações. Para ela, a avaliação, ela tem o objetivo de contribuir para o aluno, contribuir para o processo educativo, através do diálogo, relação dialógica e dialética, elucidar e favorecer a troca de ideias em relação ao aluno, em relação à comunidade. A avaliação, ela deve ser um ato contínuo, uma avaliação formativa. Tudo bem? Pessoal, duas questões, já com direcionamento para que você possa estudar em cima do livro. Estude em cima do livro, se não, vai dar errado, se não, você vai esquecer. aprofunde conhecimento básico dessas questões, você já tem. Tudo bem? Espero ter contribuído. Pessoal, assistiu esse vídeo até o final? Compartilhe esse vídeo com os amigos, assina o meu canal aqui no YouTube e fique de olho constantemente no seu e-mail que nós vamos estar conversando. Um grande abraço e bons estudos para você.